Olá goiabas, eu sou o Diego, esse é a Daphne e esse é o nosso carro A gente tá no carro pra gravar uma pílula pra emagrecer que me veio agora na cabeça Numa coisa que a gente acabou de fazer O celular tá aí parado, então desculpa se estiver um pouco tremido Está na minha cara, mas tá pronto, resolvemos Se você gosta de comida japonesa, tem duas dicas aí que você precisa anotar A gente acabou de comer comida japonesa E uma das coisas que você pode fazer se você tá preocupado em emagrecer Começar a sua refeição de comida japonesa pelos legumes Então começa pelos legumes que vai ajudar a você a comer menos coisas gordurosas Os legumes, então as coisas menos gordurosas tem a menor quantidade de gordura da sua refeição Então começa por aí Outra coisa é, se você gosta muito, muito, muito do tal molho shoyu Nos restaurantes geralmente eles tem uma opção light Então opte pela opção light porque eu sei que não faz tanta diferença assim Para de ser teimoso, tá? E se você conseguir também, experimente comer nada de molho, né? Ao gosto da comida, pode parecer um pouco estranho se você tá acostumado com molho Mas você acostuma, eu juro, tá? Essa foi uma pílula para emagrecer, certo? Dá um vídeo curtinho aí pra você que tá tentando emagrecer E se você quiser continuar assistindo, ver as outras pílulas, clica aqui E você sabe que você pode ser patrão de saúde na rotina Clicando aqui você pode ajudar a gente a espalhar saúde na rotina das pessoas pelo mundo Beijo!